No Campeonato de Futebol dos Açores, o Sporting Guadalupe uliou na Graciosa o Calheta por 4-0. O Guadalupe subiu ao terceiro lugar, ficando a dois pontos da liderança. O Guadalupe não permitiu surpresas e muito cedo procurou resolver o jogo. Daniel faz o primeiro remate com perigo aos 11 minutos. Pouco depois e após uma saída em falso da equipa georgense, Vitor Santos defende o remate de Abu. Na resposta do Calheta, o guardião Ruben Serqueira também estava atento ao remate de Rodrigo Silveira. A equipa da casa inaugura o marcador aos 28 minutos, no remate de Abu, que até parecia inofensivo, chegando ao intervalo em vantagem. Na segunda parte, mesmo contra o vento, com o soprava forte, o Guadalupe faz o segundo aos 57 minutos, numa insistência de Toro. No lance seguinte, entre Steven e Daniel, o árbitro Diogo Tavares considera motivo para pontapé de penalti. Filipe Andrade bate colocado, resolvendo o resultado aos 64 minutos. O Guadalupe continua a controlar e após cruzamento de Filipe Andrade, Cláudio Melo dilata a vantagem a cinco minutos no fim, fazendo o 4-0 final. Resultado que atira a equipa da Graciosa para o terceiro lugar a dois pontos da liderança. Já o Calheta, a cada vez mais último e em 14 jogos, conta apenas com dois empates. Obrigado. 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 Obrigado.